Olá, eu sou o Bruno Gontijo da ONI Canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre como fazer certificado digital através do Bling e como instalar o certificado digital no Bling. Esse modelo que vocês vão ver aí é um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui no YouTube porque eu acabei de gravar para os meus dois treinamentos, esse conteúdo, o Bling do Zero, que é um curso mais baratinho só de Bling e o meu treinamento completo, profissão e-commerce. No final aí do vídeo, se você tiver interesse, eu vou falar sobre o meu merchan aí sobre os dois. Então galera, o que acontece? Eu tirei hoje o certificado pelo Bling pela primeira vez e eu fiquei surpreso com a velocidade, a facilidade, cara, tudo de bom e é o certificado mais barato que tem ainda e tal. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque realmente está muito legal, né? Eu lembro na época que eu fazia nos Correios, tinha que levar uma cacetada de documento, aí dava pausa, tinha que voltar para casa, agendar de novo ou então até na própria 7Sign, em outras agências certificadas, enfim, era difícil pra caramba, agora você faz no mesmo dia, tudo simples, rápido, no mesmo dia você já consegue estar emitindo nota no Bling, porque está muito fácil realmente de fazer o certificado e é por isso que eu resolvi distribuir esse conteúdo para mais gente, que não só no meu curso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, lojas virtuais, não deixe de inscrever nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Bora descer para o computador, bora para o conteúdo desse vídeo. Fala pessoal, nessa aula eu vou ensinar para vocês como fazer o certificado digital aqui direto pelo RP Bling e tal, não estou usando a minha conta aqui agora porque como eu já fiz na minha, não vai aparecer esse banner aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Ó, certificado digital A1, né? Promoção de R$99,00, galera, é muito barato, você não vai achar esse preço em outro lugar e é muito simples de fazer aqui, tá? Essa promoção está aqui até 4 dos 6, mas normalmente não sai disso não, se aumentar é R$109,00, tá? É bem mais barato que nos outros locais e é bem fácil. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em comprar aqui, aí vai ter o seu histórico aqui se você já tiver algum comprado, né? E aí você vai vir aqui e realizar a conta. Revisa o que você precisa. Aí você vai falar, você vai marcar que sou sócio, possui um sistema Windows, tenho ciência que estou adquirindo o certificado modelo A1, vale por 1, né? Galera, fica atento com isso aqui, galera, qual que os dois certificados que tem para você emitir nota fiscal? É o modelo A3, tá? Que dura 3 anos, que todo mundo fica atentado, e o modelo A1, tá? Que dura só 1 ano. O que acontece? O A3, ele é um token, tá? Ele é um token que você tem que plugar ele no computador, então ele só vai funcionar naquele computador. Não é o ideal para usar no Blink, tá? Porque o A1 você pode instalar em qualquer máquina, inclusive dentro do próprio Blink. Então, a partir do momento que você instala o A1 dentro do Blink, você consegue emitir nota fiscal de onde você estiver, tá? Você não depende do token, o token estragou, entendeu? Não tem nenhum problema. E várias funções do Blink deixam de funcionar se for com A3, funções automáticas, que ele precisa do certificado. Então, não caiam nessa, modelo A1, 1 ano, tá? Se o certificado for utilizado por sua nota fiscal, o que é necessário possuir inscrição estadual? Lembrar que, né, para emitir nota fiscal eletrônica, você precisa ter inscrição estadual. MEI, em alguns estados, como o Rio de Janeiro, não tem inscrição estadual. Fica atento com isso. Então, você vai marcar tudo aqui, tá? E aqui você vai escolher se você vai fazer presencial, que eu não recomendo, cara. O videoconferência que eu fiz é muito simples de fazer. Vou explicar para vocês como é que é o processo aqui. Então, você vai clicar para o videoconferência, e aí você vai fazer com a CNH, que é muito mais fácil de fazer, para fazer videoconferência, né? Você tem que ter a CNH, tá, galera? E posso aguardar três dias úteis a probabilização para emitir o certificado. Não demora três dias úteis, tá? Mas você marca aqui. E aí você vem continuar. Aqui, galera, eu vou deixar aqui tampado, né? Porque nem a minha empresa, para não mostrar os dados, mas ele já puxa do seu cadastro ali. Se você, nas configurações do Blink, ela está certinho, os dados do sócio e os dados da empresa, ele já puxa tudo automático aqui. Beleza, galera? Aqui eu não vou continuar para mostrar para vocês, porque senão eu vou comprar o certificado. Porque aqui o próximo passo é só... Eu vou até fazer, porque eu não vou comprar. O próximo passo é você pagar por cartão ou boleto. Tá, galera? Muito simples. É só isso que você tem que fazer no RP Blink. Feito isso, você vai receber o e-mail que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Você vai receber o e-mail aqui, que vai estar falando assim, ó. Vai ter os seus dados ali em cima conferindo. Os próximos passos são realizar o pagamento e o agendamento do atendimento para a etapa de identificação. Beleza? Você vai clicar aqui uma vez, vai funcionar porque eu já fiz, né? Você vai dar para alunçar o processo para vocês. Veja a forma de atendimento. Por videoconferência, tá? Presencial. Então, você vem aqui, agende agora por videoconferência. Tá? Aí você vai ter que... Aqui eu não vou conseguir mais, tá? Mas você vai pôr o número do pedido, que vai estar no e-mail, aquele e-mail que você recebeu, e o CNPJ e mandar continuar. Aí ele vai te dar umas opções para você escolher. Você vai escolher o presencial... Desculpa, presencial não. Não sei que você queira ir presencial, perder seu tempo, né? Você vai escolher a primeira opção lá, que é de videoconferência, beleza? Feito isso, você vai receber este e-mail aqui, ó. Data, hora, né? Então, eu marquei até hoje a G2, que eu estou gravando. Hora, a hora que é e tudo. Ele te dá a data e a hora que vai ser. Você vai escolher lá a data e a hora. Dá para você escolher, galera. Tinha a opção de escolher meia hora depois. Então, assim, coisa de uma hora que você está com certificado. é muito louco, cara. Então, ele pede para você ver antecipidamente a compra colorida dos documentos. Na verdade, eu tiro a foto da identidade, né? Da carteira de motorista e mandei. Só isso. Na hora que chegou, na hora do negócio, eles mandam uma mensagem pelo WhatsApp. E aí você fala... Aí você responde, ó, tudo certo. Pergunta uma coisa ou outra lá. Você fala, sim, sou eu. Vamos começar. Aí a pessoa te manda um link, tá? Um link de videoconferência e entra na videoconferência. ela te confirma alguns dados. Pede para eu tirar uma foto sua. Você tira a foto. E é isso, galera. É muito simples, tá? E aí você vai depois receber aqui, ó, a aprovação do pedido. Certificado digital. Veja que, ó, eu marquei para nove e meia, dez horas, eu já recebi o meu certificado digital. e agora eu vou até deixei que eu não fiz ainda para fazer junto com vocês mostrar como que você agora pega o certificado, tá? Vamos lá. Temos uma ótima notícia. O certificado está pronto. Tararau, tararau. Vai me dar o número do pedido, um código de instalação aqui, que eu vou deixar aqui, né, vocês não vão conseguir ver. E aí vamos aqui, ó, iniciar passo a passo, ó. Vamos fazer junto agora, que eu não fiz justamente para mostrar para vocês aqui, ó. O primeiro nós vamos fazer, instale o certificado. Instalação do certificado no computador Windows 1. Separa o e-mail para a aprovação do pedido, aquele que eu mostrei para vocês. Baixa o Java e faz a instalação do Java. Eu não sei se eu tenho na dúvida, eu vou fazer, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vocês aprenderam também. Tararau, tararau. Fazer download do Java. Baixou, você clica aqui, né, para executar. Vamos lá. Mandar instalar. Ele vai pensando, eu vou cortar essa parte porque o vídeo não fica chato. Então, galera, beleza. Se instalou aí, demorou mais ou menos um minuto, ó. Instalado com êxito. Tá, demorou mais ou menos um minuto aí no meu computador. Pode ser que no seu demore mais ou menos, dependendo se o seu computador for melhor ou pior. Iniciei a instalação agora. Baixa o assistente de instalação abaixo e depois execute. Vamos lá. Clica aqui. Ele vai baixar. Ó, e aí nós vamos criar. Clicar aqui. Executar. Informe o número do pedido certificado. Aí nós vamos pegar lá no e-mail. Volto lá e jogo, ó. Avançar. Formo seis primeiros dígitos do seu CNPJ. Beleza? E agora o código de instalação. Pego ele aqui. Jogo aqui. Assinatura do termo de titularidade. E CNPJ. Vai ter os dados aqui. Li e concordo. Mando avançar. Tá? Aqui eu vou ter que criar uma senha de pelo menos seis dígitos. E vou confirmar a senha. Essa senha é muito importante, galera. Vocês vão precisar depois para ela sempre que foi instalar o certificado em algum lugar. Então, cuidado com essa senha, tá? Finalizar. Beleza. A instalação realizada com sucesso. Instale a hierarquia de certificação que está na sua área de trabalho. Essa etapa é importante para acesso ao serviço que exige essa configuração. Em caso de dúvida, acesse a hierarquia de certificação. Tá? O arquivo foi gerado e está salvo no local escolhido. Não esqueça de guardar a senha criada para futuras instalações. Sugeremos que realize um teste para verificar se está tudo ok. Vamos realizar o teste. Teste certificado digital. Verificar. Aí ele vai te mostrar que os certificados que você tem instalado na sua máquina. Você vai escolher qual que é. Dá ok. Beleza. Teste realizado com sucesso. Conforme os certificados estão operando e pronto para uso. Ele vai baixar para você o arquivo. Esse é o seu certificado. Beleza? E esse é a cadeia que ele está falando lá. Conhece esse certificado e a senha que você vai fazer a instalação no Bling. E isso é o que eu vou ensinar na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula. Fala, galera. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como instalar o certificado digital. Se você ainda não tem certificado digital, veja a aula anterior que eu ensino como fazer aqui até pelo Bling mais barato. Beleza? Então, vamos clicar aqui em preferências todas as configurações certificado digital configurações do certificado digital. E aí, cara, eu recomendo como eu falei na aula anterior sempre usar o A1 no servidor porque senão ele vai ter que consultar na sua máquina se você não consegue usar em outro computador e tudo. Então, o ideal é sempre A1 servidor. Você vai vir aqui adicionar certificado é muito simples, galera. Vai achar o arquivo que você baixou do seu certificado. o meu é esse arquivo aqui, ó. Coloca ele e aqui você vai pôr a senha que você criou. Beleza? Feito isso, você testa. Aí, ó. Parabéns. Sua configuração está correta. Clica em salvar. Beleza? Clicou em salvar, gente. Eu não gosto de fazer aulas tão curtas, mas a aula é essa, galera. É assim que você instala. É bem simples mesmo. Beleza? E a partir de agora vai ter as aulas aí explicando como que faz as configurações de nota fiscal e tudo para ficar bem certinho, né? CFO-P, essas coisas que você precisa de organizar. Beleza? Meu certificado é só isso. Um abraço e até a próxima aula. Então, galera, espero que tenham gostado aí do conteúdo desse vídeo e se querem ter o acesso a um conteúdo completo, passo a passo do Bling, tudo organizadinho, nós temos disponível aí o treinamento o RP Bling do Zero que está bem baratinho, galera. E eu fiz, assim, realmente para todo mundo conseguir comprar um valor bem baixo. Vai estar aí na descrição o valor e tudo. É só clicar no link, né? Vocês vão ter mais informações e você vai ter tudo o que você sempre quis saber sobre o RP Bling e tinha vergonha de perguntar. Tá? Todo esse conteúdo do Bling também faz parte do meu treinamento completo que hoje é o Profissão e-commerce que aí nós vamos muito além de Bling. A gente fala de todos os Marketplace, técnicas de venda, gestão, né? Todas as ferramentas que a gente vende estão incluídas no Profissão e-commerce como o Bling as analíticas, né? Fornecedores para e-commerce, o próprio RP Bling do Zero. Tem reuniões semanais, duas reuniões por semana diretamente comigo que todo mundo tira dúvidas, a gente se ajuda. É bem bacana, bem bacana, o grupo para tirar dúvidas. Então, te espero também lá no Profissão e-commerce. O link vai estar aí na descrição. Um abraço, galera e obrigado por acompanhar o vídeo até aqui.